No campeonato paulista, lençol de grafite em Max Sandro. Ele tabela com Luiz Fabiano e faz 1x0 São Paulo sobre o Rio Branco. Thiago cruza e Rivaldo, o genérico, empata para o Rio Branco. Grafite ganha de Luiz Carlos na corrida e passa para Marquinhos marcar. Em Americana, São Paulo 2, Rio Branco 1.